Bem, eu recebo hoje aqui um conterrâneo meu, o vereador Lucas de Oliveira. Oi Lucas, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Edgar, boa tarde... O Daniel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os ouvintes, é uma honra poder estar aqui e compartilhar um pouco com vocês do meu trabalho. Como é que está a nossa querida Capitólio lá, Lucas? Está muito bem, revolvendo bastante, graças a Deus. E o trabalho lá não para também não, está na correria lá. Tá certo. O Lucas, recentemente agora, está repercutindo na imprensa regional uma denúncia que foi feita contra o seu mandato, contra você, denúncia anônima no Ministério Público aqui de Piuí. Eu vou fazer a abertura aqui, contextualizando uma reportagem que saiu no jornal Folha da Manhã e depois a gente volta para conversar. O vereador de Capitólio, Lucas de Oliveira Silva, do Partido Democrata, está sendo alvo de uma denúncia anônima feita no Ministério Público aqui em Piuí. De acordo com a denúncia enviada ao Ministério Público, o vereador Lucas estaria usando redes sociais de forma indevida ao divulgar um vídeo dizendo que, por meio de recursos que ele pleiteou junto a um deputado, os cidadãos capitolinos iriam conseguir cirurgias eletivas. O denunciante anônimo disse ao Ministério Público, abre aspas, Dessa forma, é notório que o vereador está extrapolando a função que lhe é inerente, usando do cargo e serviços públicos já prestados à população para promoção pessoal, fecha aspas. O presidente da Câmara de Capitólio, o vereador Gabriel Sansoni da Mata, ele recebeu a notificação do Ministério Público e encaminhou a notificação, a denúncia, o caso para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, para que seja analisada. Ele disse, abre aspas, O envio do caso à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar é apenas um cumprimento ao questionamento do Ministério Público de Minas Gerais, fecha aspas. É o que disse o Gabriel. O presidente da Câmara também alega que não há fundamentação na denúncia, uma vez que todos os parlamentares têm o direito de divulgar conquistas em suas redes particulares, abre aspas, Na minha opinião, todo parlamentar tem e deve divulgar aquilo que conquistou e que vai trazer de benefício para a população, fecha aspas, disse o presidente da Câmara, Gabriel. Ele também afirmou que acredita que a denúncia tem caráter político, a fim de desgastar a imagem do vereador Lucas, O vereador Gabriel disse na reportagem à Folha da Manhã, abre aspas, Por se tratar de uma denúncia anônima, nos leva a crer que o objetivo é desgastar a imagem do colega, inclusive tentando colocar que há uma intriga entre ele e eu. Não se usa mais esse tipo de conduta no meio político. O que temos que fazer é partir sempre para o diálogo e esquecer o cunho eleitoral. Só com o diálogo vamos conseguir resolver os problemas existentes e trazer melhorias e benefícios à população, fecha aspas, é o que disse o vereador e presidente da Câmara de Capitólio, Gabriel Sansoni. Lucas, que coisa, hein? Recebeu a denúncia, como é que você recebeu essa denúncia lá quando chegou na Câmara? Então, é muito complicado a política. Nós estamos vivendo numa era onde o errado está sendo certo. O vereador trabalha, ele corre atrás, ele fiscaliza, ele propõe projeto de lei, vai em busca de emenda e ele está errado. Em relação a esse processo, meu trabalho vem incomodando. Eu acho que é uma forma que eles, quem denunciou deve ter entendido, vamos conseguir calar ele, tentar parar de fazer os vídeos. Mas é igual eu falei lá, eu não entrei para defender político, eu não tenho político de estimação, né? Eu não tenho lado direito, eu não tenho lado esquerdo, eu tenho um lado povo. Eu entrei para servir uma população e o trabalho vem incomodando. Então, esse tipo de denúncia, são denúncia infundada, denúncia que não tem como você aderir a um processo desse. Por quê? A rede social é minha, né? Eu faço nela o que eu quiser, tipo, é minha a rede social. E outra coisa, o que eu anunciei foi o quê? Foi cirurgias que estão estagnadas no SUS há mais de anos. População que precisa fazer uma cirurgia de catarata, nem não tem dinheiro, né? Eu fui lá e consegui as cirurgias de graça para o nosso povo. Cirurgias de quadril, né? Que são cirurgias de quase 30 mil reais, consegui de graça para a nossa população. Cirurgias de joelho, né? Que são cirurgias de 15, 16 mil reais, né? O cidadão não tem condição, fui lá e consegui de graça. Né? Cirurgias, vasectomia, né? Já está todo um alinhamento para o pessoal já fazer a execução das cirurgias. Então, assim, eu fui lá, consegui o trabalho com muito empenho. Ao meu pedido, o deputado federal Emílio de Madeira atendeu a nossa população. Vamos desafogar a fila do SUS e ainda as pessoas... Pessoas não, né? São pessoas que realmente, eu acho que não conseguem desenvolver um trabalho. Fiquem em prol de tentar afetar, achando que está afetando eu, toda uma população, porque eu te garanto, se fosse um pai dele, uma mãe dessa pessoa, um irmão que precisava, que precisasse de uma cirurgia dessa, né? Não fazia denúncia, né? Imagina um cidadão hoje que tem um problema no quadril que não anda, né? Agora a cirurgia sai de graça para o cidadão fazer, né? Vai resolver o problema. Pessoas que, às vezes, o joelho, o ligamento, o ministro, né? Tem que fazer uma cirurgia para poder... Às vezes, tem o lazer de praticar um esporte, né? Só que, infelizmente, a política é igual a outra. A gente está vivendo uma era que o errado está sendo certo. Vereador, me diga uma coisa. Esse vídeo que você fez e divulgou, até você já respondeu, mas eu quero ser enfático nisso. Você fez esse vídeo, divulgou ele na sua rede social. Na minha rede social. Não foi na rede social da Câmara Municipal. Na minha rede social. Eu sou um vereador que... O meu trabalho é... Desde quando eu comecei a política, né? Eu fui o único vereador de Capitólio, né? Que fez o vídeo... Que faz o vídeo mesmo. Quando é um vídeo cobrando, tem que... Eu faço dança nas minhas redes sociais. Faço tudo. É minhas redes sociais. Eu uso ela da forma criativa para poder fazer a cobrança da população. Então, assim... Eu não tenho ego político, né? Se faz, a gente parabéns nisso. Se não faz, a gente está cobrando. E esse vídeo meu que eu usei, eu fiz assim... Eles me denunciaram por quê? Eu usei o vídeo falando... Através do meu mandato, consegui para a população de Capitólio as cirurgias de catarata, quadril, vasectomia e joelho para a nossa população junto ao deputado federal Emílio de Madeira. E eles entendem, no conceito deles, do denunciante, que eu tinha que ter falado através do meu pedido, o deputado federal Emílio de Madeira atendeu a população de Capitólio com as cirurgias. Mas é um ego político, né? Pessoas que não estão preocupadas com a população, são pessoas que estão preocupadas com a próxima política, né? Pessoas que sabem que o vereador que vem trabalhando pode ser uma ameaça política futura, né? Então, eles pensam todo esse contexto. Bem, diante do que você disse, através do seu pedido, né? Mas você é detentor de um mandato eleito pelo povo. Então, através do pedido do mandato... É, não dá para entender a denúncia. Eu também não entendi. Entendeu? Até hoje eu consigo tentar entender, não dá para entender, né? Eu acho assim, as pessoas, eu acho assim, sim, se faz errado tem que sim denunciar. Eu acho que isso é o certo. Mas um vereador que está trabalhando em prol da população, ganhando cirurgias, né? Igual a energia do tubo, recapeamento da praça, van, cinema municipal, material escolar, mas 100 mil para a saúde, 200 mil para a saúde. Agora eu estou indo em Brasília em busca de um... Nós estamos correndo atrás de um posto de 1,2 milhão junto com o senador Cleitinho. Então, assim, recapeamento de ruas também já está numa data da ida nossa à Brasília, né? Então, assim, é um absurdo o que está rolando. Eu estou sofrendo, sim, uma perseguição política. Eu acho que isso está mais que na cara. É um jogo político sujo que as pessoas, que um lado político querem trabalhar nesse processo, né? Só que eu tenho minha consciência limpa, consciência tranquila, né? E meu trabalho sempre será em prol da nossa população. Certo. Vereador, só para o ouvinte entender, é natural que os vereadores, seja aqui em Piuí, Capitólio, em qualquer lugar, eles têm aí os deputados estaduais, federais, que eles trabalham, né? Tem uma ligação muito forte. Neste caso específico, você fez contato ao deputado federal Emidim Madeira solicitando essa demanda para a Capitólio. Isso. Correto? Isso. O deputado, ele deu ok dizendo que conseguiu os recursos para isso. E a partir desse momento, você deu publicidade a isso. Você divulgou a população que conseguiu isso por intermédio do deputado de destinar esse recurso para a Capitólio. Bem, se a gente for pensar, a gente vê muito no dia a dia deputados, senadores, divulgando em suas redes sociais conquistas, destinação de recursos para as cidades, para o Estado. Enfim, faz a publicidade, a propaganda nesse sentido. E o fato de você divulgar da forma que você divulgou é que está sendo o objeto de questão? O que está incomodando, né? Eu acho assim, não é nem o fato de eu ter divulgado. Eles tentaram pegar a brecha para fazer a denúncia. Mas assim, eu acho que o que incomodou mais mesmo foi em relação de ter ido atrás e conseguido essas cirurgias para a nossa população. porque eles estão olhando o lado político e eu estou olhando o lado da população que necessita. Imagina um cidadão que está na fila do SUS esperando uma cirurgia mais de 10 anos e não consegue a cirurgia. O vereador vai lá, corre atrás junto com o deputado e consegue atender o município. Eles estão pensando, pô, esse vereador, nossa, é um grande ganho. Aí eles estão olhando o lado político. Então, assim, por isso que as coisas não estão evoluindo no processo. E eu estou olhando o lado do povo, igual eu falei, eu sempre peço orientação também com o senador Cleitinho. A gente trabalha junto, Eduardo Azevedo, irmão dele, deputado federal M. de Madeira. Então, assim, o trabalho nosso é esse. Vai incomodar? Vai. Mas sempre mirando, trazendo respostas para a nossa população. O povo de Capitólio, a população em si, também ficou indignado com esse processo, com o que foi feito, como foi aderido. Quando chegou a denúncia, eu também fiquei assustado. O presidente da Câmara também falou, uai. Então, tipo assim, os vereadores, então, todos os vereadores fizeram errado. Capitólio, Piuí, todos os vereadores estão fazendo errado a divulgação. É natural. Eu vejo muito isso aqui em Piuí, em vários outros lugares. E os vereadores dão publicidade, aquilo que consegue, por intermédio do deputado, do senador, do governador. É justo. Mas eles querem que façam o quê? Que eu vou lá ganhar emenda e fique calado. Entendeu? Eu vou lá ganhar o recurso e fique calado. Os vídeos que tem buraco na estrada, buraco nas ruas, estrada ruim, todo o processo que tem de poder de fiscalização, quem acompanha o meu trabalho nas redes sociais sabe com o meu trabalho. O negócio é que, quem tem o seu, quer que eu pare de fazer os vídeos. É um jeito de achar que vai me intimidar. E pelo contrário, eu sou do tipo que, quanto mais quente vem, mais eu estou fervendo. Eu vou para cima. Lucas, me diga uma coisa aqui. Você tem um sistema, você implantou em Capitólio, do ponto de vista de vereador, um novo jeito de fazer política. Principalmente no que diz respeito à fiscalização e à cobrança ao executivo da prestação de serviço. você faz um trabalho diferenciado no sentido de como fazer a cobrança do executivo e mostrar isso para a população. E você se inspirou no Cleitinho Azevedo? O que você fala sobre esse jeito que você faz a política lá em Capitólio? Que é diferente. Então, quando eu alinhei junto com o Cleitinho, o Cleitinho era deputado estadual, antes de eu entrar na política. E o Cleitinho sempre foi minha inspiração política. Então, assim, quando a gente sentou, ele falou, você pode contar com todo o apoio meu, que a gente está junto e vamos trabalhar junto. E ele falou, dá transparência em tudo que você faz. E eu dou transparência. Os meus vídeos, além de eu ir lá mostrar a fiscalização, eu vou atrás também do recurso e trago para o executivo executar. Então, assim, eu mostro o problema, levanto o problema e depois também eu mostro o resultado. Então, se eu não tenho ego político, só eu sozinho não consigo fazer. Então, assim, eu cobro, mas também quando ele executa, eu parei bem nisso. Você vai lá e mostra? Vou lá e mostra. Então, assim, a gente trabalha dessa forma. Eu tenho uma forma diferente, além dos meus vídeos, que eu levo bolo nos buracos, né? Que tem buraco que tem mais de um ano, a gente tem que comemorar parabéns. Eu já vi esses vídeos. A gente tem que comemorar parabéns. Porque um ano, ficar um buraco ali e não tampar, é parabéns mesmo. Tem o alface também, já plantei alface no meio da rua lá e isso incomoda, vai incomodar mesmo, né? Mas é um jeito de fazer, porque esses vídeos dão repercussão, né? E acaba que a gestão, né? Roda, roda não só o Capitólio, roda a cidade tudo e acaba que depois vai lá e tampa. Se não tampa de uma forma, tampa de outra. Antes de você fazer esse vídeo, por exemplo, de um buraco que tem na cidade, você procura o prefeito antes, a Secretaria de Infraestrutura, cobra isso, aí na demora que você vai e faz? O buraco já tá lá já faz um ano. Um ano. É, e assim, exanda a cidade toda. Então eles sabem que tem um buraco ali. A gente perde, a gente fala, mas aí fica, fica, aí eu vou lá e cobro. Capitólio é grande, Capitólio é grande assim, mas todo mundo anda nas ruas, não tem como você não sair. Então assim, aí a população tá lá, cobrando, cobrando, manda nos grupos, manda foto. Então todo mundo tá ciente que existe o buraco. Aí se não faz, a gente vai lá e faz aquela cobrança. Aí se a gente sabe que já marcou um ano, a própria população marca o dia do aniversário do buraco, a gente vai lá e comemora. Então assim, é a forma que a gente corre atrás da política. Aí depois vai lá e tampa. Aí a gente vai lá também para a Benítez. E mostra que foi tampado. Tá, Lucas, você atribui, como você já disse, essa denúncia que foi feita a você nesse item da sua divulgação, você caracteriza isso como uma perseguição política? É perseguição. Não tem outra. Não sei quem denunciou, não tem como afirmar. E o que você acha da questão da denúncia anônima? Covarde. Covarde. Pra mim, é covarde. Eu acho assim, eu acho que se tiver uma denúncia e tiver que falar alguma coisa, não manda recado não. Manda recado não. Chega, fala. Se quiser um debate, um debate a gente tá na Câmara, tem a rádio, tem tudo. Tem todos os egos. Se tiver algo errado, pode me cobrar também, que eu não sou o dono da verdade. Eu vou errar mesmo, sou ser humano. Mas eu acho que nesse contexto da minha denúncia, com a denúncia que foi feita em relação a mim, eu não errei não. Eu usei a minha rede social, eu ganhei o recurso para a população. E aonde foi o erro? De eu ter divulgado o vídeo? Da minha conquista? De eu ter lutado, corrido atrás? Só quem trabalha, quem acompanha o meu trabalho, sabe o quanto que eu luto pro povo. Eu dou minha cara a tapa pra população. Eu fui eleito, igual eu falei, eu fui eleito, não foi pra puxar saco de político. A gente tá vivendo uma política que sempre teve isso, ah, não, não, vai resolver, não, não tem isso. Entendeu? Quem paga eu é o povo. E o que eu faço é mais que minha obrigação. Então eu não fui eleito pra defender político nenhum, nem passar a mão de cabeça. Se tá certo, a gente parabeniza. Se tá errado, a gente vai cobrar. E a verdade, não tem nem que parabenizar político. O que a gente faz é a nossa obrigação. Entendeu? Agora é muito fácil você ser político, você só ir lá na Câmara no dia da votação dos projetos, né, ir lá só assinar os projetos, comungar com tudo e ir no final do mês receber o salário. Aí é bom demais. Porque aí você trata a política como um bico. Eu não entrei na política pra isso. Eu entrei pra trabalhar a mesa, a população precisar de mim, eu tô à disposição 24 horas. Você acredita, então, que é preciso uma ação mais enérgica do ponto de vista do agente público pra quebrar essa questão de que tem que ser, às vezes, conivente com o prefeito, fazer vista grossa aqui, uma coisa ali. Ou seja, não ter, assim, ficar submisso à questão do executivo ou que seja do governador, do presidente, que seja um deputado federal ou um deputado estadual. Ou seja, mostrar aquilo que tem que ser mostrado e cobrar mesmo. Porque as pessoas não estão muito acostumadas com esse tipo de ação. É, eu entendo, assim, que o que eu falo pra população, né, eu levo a política no qual sentido? que o povo tem que entender que vereador, prefeito, deputado, senador, presidente de Abaquá não é autoridade. Nós somos empregados. Entendeu? A intermediação de um político é fazer o dinheiro do povo voltar pro povo. E o que eu fiz em relação à cirurgia é o meu trabalho. Eu fui em prol do que o povo paga, que é um imposto. Agora, tem um buraco na rua. Aí, o povo é o seguinte, chegou o IPTU, chegou os impostos pra população, você acha que esliza? O povo? Não liza, não. O povo toma tapa na casa de tudo quanto é forma. Aí, o povo vai cobrar o político, o povo é errado. Entendeu? O povo é errado sempre. O político sempre tá certo. Esse é o processo. O político é rei, né? Nós vivemos uma era que o político é rei, que ele é eleito pra ajudar a população, só que não aceita ser cobrado e o povo se ferra no final. Eu não entrei pra comungar esse tipo de político. E pode ser prefeito da minha base, não da minha base, o que é certo é certo. Entendeu? Não tem esse negócio. É muito errado esse tipo de político. E é tipo assim, ah, Lucas, eu não tô nem aí. É igual eu falei, eu tô aqui é pra fazer o certo. E o que eu tenho que ter é minha consciência limpa. E graças a Deus, eu tenho minha consciência limpinha do meu trabalho, o que eu faço, o quanto eu luto pra ajudar o nosso povo. Agora, você entrar numa política pra ficar puxando o saco, vendo as coisas erradas e comungar o que tá errado, vendo um buraco e não cobrou um buraco, vendo uma estrada de um... Cara, o povo da zona rural, o que o povo da zona rural precisa? É uma estrada. A estrada tá ruim, entendeu? O que o povo da cidade precisa? De uma saúde adequada. Entendeu? Precisa de um buraco tampado. Porque na hora de lisa a IPTU, ninguém lisa, não. Ô Lucas, realmente, o que você traz aqui, essa questão sua, eu lembrei aqui do senador Cleitinho, recentemente, quando foi sabatinado agora o Cristiano Zanin, indicado pelo Lula para o STF. E o voto do senador, neste caso, pra indicação, pra aprovar ou não o indicado pro STF, é um voto secreto. O senador não precisa divulgar, manifestar o voto dele. Se ele votou a favor ou contra. E o Cleitinho, ele quebrou esse paradigma lá. Tanto na comissão, né, que sabatinou ele antes, quanto também no plenário. Ele foi e falou, olha, eu estou aqui representando o povo com transparência e o meu voto é não. Não contra o advogado que foi indicado. Mas aí eu até concordo que ele que eu também tenho o mesmo pensamento que ele. Mas contra o fato do ministro do STF ser indicado por político, indicação política. Sabe? Então, isso é uma questão que às vezes muito político fica se resguardando e se beneficiando dessa questão que você não precisa divulgar, manifestar o voto e tal, pra ficar tudo tranquilo e ficar bem com ambas as partes. e a sua proposta justamente nesse sentido é trazer essa reflexão de que a transparência, mesmo que você tenha a prerrogativa de votar um projeto anonimamente, sem divulgar, você acha que a população deve saber do seu voto, do que você pensa. É claro. E o Cleitinho está errado. Sabe por quê? Eu acho assim, a política, ela é muito assim, a população deposita uma confiança tanto na sua pessoa, né, e você entrar dentro da política você não pode mudar o seu jeito, você tem que ser povo do povo, entendeu? Só que quando você entra dentro da política, é igual eu falo, a gente leva, é igual o Cleitinho falou, Lucas, mesmo que você não consegue e nem eu consigo quebrar um sistema que é uma era que já, é uma era que é bem antiga, mas faz diferente, entendeu? Faz diferente. Eu tenho que defender, eu tenho que defender, o senhorzinho precisa de um remédio, eu tenho que defender o cidadão que precisa de uma estrada, eu tenho que defender é o povo, entendeu? Agora, a gente chega lá dentro, exemplo, não estou falando que isso aconteceu, mas chega dentro de uma câmara, chega um projeto que é importante para votar, você vai lá, abstenindo o voto, você vai lá, vota, a população não fica sabendo se você está do lado direito, do lado esquerdo, do lado do povo, do que lado que você está. Então, quem se ferra com tudo isso é o povo e a sua votação é essencial nesse processo para trazer um benefício para o povo. turvo. Então, assim, eu vejo, assim, pela experiência que eu estou tendo, eu entrei na política com 26 anos, agora eu estou com 29, política em si é muito sujo, eu vejo, assim, a política, a política benéfica, eu já tenho um projeto social com as crianças, eu amo ajudar, então, assim, o que me atraiu muito e eu gosto da política é quando eu consigo trazer resposta para a nossa população, foi os casos da cirurgia, o turvo, quantos e quantos anos que o cidadão de lá não tinha uma energia adequada? Quantos e quantos anos não teve? A gente foi atrás, junto com o senador Cleitinho, que fez a cobrança do pessoal da Remo, o MD Madeira que mandou a emenda, então, assim, foi um trabalho coletivo, o prefeito que executou, a Secretaria de Infraestrutura, então, assim, está lá a resposta, se eu fico, se eu entro numa política e só para receber meu salário no final do mês e tal, não tivesse nenhuma preocupação, o povo estava sem energia, o povo estava sofrendo e a gente está tentando fazer uma nova política, mas qual que é a nova política? Sem politicagem, sem direita, sem esquerda, sem saber que o Papa é prefeito, sem saber que o, entendeu? Saber que realmente a Bandeira é um povo. Algo que seja coerente, porque, por exemplo, se você tem, se você defende, por exemplo, o fulano X, você é adepta a ele e ele fez algo errado, você não vai passar pano para ele, você vai cobrar dele também, isso é coerência. É isso, e é bom agora. É igual a gente vê hoje essa polarização que está no Brasil entre direita e esquerda, você pega pessoas que o Lula pode estar fazendo a coisa mais errada do mundo que todo mundo está vendo, tem aquelas pessoas que falam, não, ele está certo, ou seja, não corta na carne. A mesma coisa, se o Bolsonaro estiver fazendo a coisa mais errada do mundo, se fez ou se vai fazer, tem aquelas pessoas, não, ele está certo. As pessoas perdem a liberdade, a capacidade de ver uma visão mais macro, de cortar na carne, não, realmente ele errou, mesmo que eu defenda ele, que eu sou adepto a ele, que eu vote nele, eu tenho que questionar isso, isso não pode. É igual eu falo, e isso aí, a população já está entendendo esse processo, político não é rei, político é empregado, enquanto eles pararem de defender um político, eles vão entender que realmente a origem de uma política em prol da população. Enquanto eles acharem que o político é um deus, que não chega nem perto disso, que política, igual eu falei, que é a coisa mais suja do mundo, vai continuar essa política, tanto na presidência, política municipal, esfera estadual, federal, não defende político. É o que eu levo é a minha bandeira. Ô Lucas, você trouxe uma fala do Cleitinho aqui, que ele falou que a questão do sistema, realmente nós estamos precisando de agentes públicos, dado o devido respeito à lei, à diplomacia, enfim, mas é preciso de agentes públicos que estejam fora da curva, no sentido que eu vou dizer, você trouxe uma fala do senador Cleitinho, de que a questão do sistema político, nós vivemos num sistema que ele tem que ser quebrado uma hora. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, um exemplo aqui de algo que está acontecendo recorrentemente, em Brasília. Por exemplo, para o Lula aprovar um projeto, ele tem que liberar emenda, emendas altíssimas, valor nas casas dos bilhões. A mesma coisa o Bolsonaro fez. Então, se você, os deputados, senadores, às vezes, não generalizando, mas alguns, eles ficam ali esperando. Não, eu vou votar se o presidente me der a emenda numa quantidade suficiente, que eu posso trabalhar nas minhas bases, por exemplo. Isso é conveniência, isso aí chega a ser uma chantagem, né? E não vota de acordo com aquilo que ele tem que fazer com os princípios, com o que rege a lei. Ele fica ali tentando negociar para se beneficiar. Eu voto, mas você tem que me dar alguma coisa. Então, assim, tem que quebrar esse sistema. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas tem que ter pessoas fora da curva para quebrar isso. mas é igual o aumento de salário, né? Para a população foi 18 reais, eu acho, não sei, assim, tem que ver certinho, assim, estou jogando por alto. E para deputado, senador foi 10 mil, 8 mil, então, assim, enquanto existia esse tipo de sistema, sempre vai existir fome, vai existir pessoas na fila do SUS esperando anos e anos uma cirurgia, pessoas que vai morrer às vezes por falta de remédio, entendeu? Sempre vai existir, não vai ter jeito. e não vai ser uma ou duas pessoas que vai mudar isso. Se a gente fosse olhar friamente, nem era preciso do vereador, no seu caso, por exemplo, recorrer ao deputado Emidim Madeira para pedir cirurgias eletivas para Capitólio. Isso deveria ser uma coisa, algo natural de acontecer, né? Que o recurso chegaria de forma devida na hora correta e atendesse a população. Não precisaria ficar desgastando você e qualquer outra pessoa em relação a isso. Realmente. E é igual eu falo, é o imposto, né, cara? É o imposto que a população paga, que tudo você paga imposto. Tudo você paga. E para onde vai o imposto? Salarinho do político. O salarinho do político não falta. É isso que eu falo. Ah, Lu, você é político, você falando, eu falo mesmo e estou nem aí. O negócio é o seguinte, o salário cai no dia 31, cai no dia 1º do político, está lá, garantido. Pode ter pandemia, sem pandemia, pode acontecer de abacuado, não é o salário do cidadão, não. Nós trouxemos uma notícia aqui no nosso jornalismo essa semana, eu não lembro, Daniel, não sei se você lembra, uma câmara de vereadores, Uberlândia, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Os vereadores votaram um aumento de 8 mil reais para o vereador, para a legislação 2025, a próxima, mesmo assim, não condiz com a realidade, eles votaram isso em 5 minutos. 5 minutos eles aprovaram isso, porque era conveniente a eles. Aí você pega uma situação de salário para professor no Estado, que tramitou na Assembleia Legislativa, fica ali tramitando, empurrando aquela coisa, não tem dinheiro, não sei o que. Leva uma eternidade para botar essas coisas e quem merece que é o professor, por exemplo, ou o funcionário da Segurança Pública, que tem um projeto lá para ter um aumento no salário também, fica aí, esperando. É uma coisa assim... Eu digo, a pergunta mais fácil que tem para fazer e você tira qualquer político da curva, quem que faz a cidade andar? É o político? Ou o funcionário público? O garique que pega o lixo? Para, para a prefeitura, os funcionários, e põe só os políticos para ver se a cidade anda. E quem que é valorizado? É verdade. Entendeu? Então, assim, se você for pegar todos com o contexto, é injusto, é injusto. O cidadão dá a vida dele para ganhar um salário. Aí eles vão aí e aprovam um projeto para ganhar oito mil conto. É, oito mil a mais. Era doze e passou para vinte. Você está entendendo? É uma coisa absurda. Então, assim, é igual eu falo, a gente está vivendo uma era onde o errado está sendo certo. Mas eu, Lucas, eu, Lucas, enquanto eu estiver no meu mandato, que eu fui eleito pela população, não vou conseguir mudar um sistema. E pode denunciar à vontade. E eu vou fazer o que é certo, na linha certa, que é defender uma população. Quer fazer politicagem? Quer denunciar? Faz do jeito que achar que deve ser feito. Mas o meu trabalho e o meu compromisso, é igual eu falei com meu pai, meu pai sempre falou uma coisa para mim, falou que você não precisa ter nada na sua vida, mas tenha o seu nome. Faz a coisa certa, você nunca vai ter a consciência pesada. Porque a melhor coisa do mundo é você deitar num travesseiro e poder dormir em paz. Entendeu? Enquanto você faz coisa errada, você foi eleito para defender uma população, não defende, fica sendo omisso várias coisas, você não está levando isso aqui. Nós estamos aqui como matéria-prima. Entendeu? Nós estamos aqui como matéria-prima. Isso aqui tudo vai passar. Nossa, você vai envelhecer, mas sua conta depois vai ser acertada quando você morrer. Entendeu? Eu, Lucas, com 26 anos, solteiro, entrei numa política, numa política onde tinha várias pessoas que já tinham uma carreira política, já tinham experiência política. tinha mais... Era 54 candidatos vereadores e eu consegui ser eleito é porque Deus tinha um propósito para mim e eu vou seguir esse propósito, que é defender uma sociedade. Enquanto eu puder fazer isso, eu vou estar lutando no meu sangue até o final. Então, assim, não ligo com esse tipo de processo, não ligo com esse tipo de denúncia. Fico magoado, sim, porque foi um trabalho que a gente correu atrás e eu anunciei esse recurso com maior alegria. Maior alegria, porque não foi fácil, demorou muito, foi dois anos aí conversando para que a gente conseguisse esse processo para zerar a fila do SUS e pessoas mal indo, covarde, pessoas de má fé para ir fazer esse tipo de denúncia. Tá certo, Lucas. Eu quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite de vir aqui e trazer esclarecimentos para a população de Capitólio. Quero que você leve um abraço, os cumprimentos a todos os seus pares lá na Câmara, os vereadores e um abraço para todos os capitolinos. nossos capitolinos para a nossa querida Capitólio. E quero dizer, deixar aqui claro para todos que estamos aqui à disposição para ouvir qualquer lado, em relação a qualquer assunto. O Jornal da Onda é plural, aberto a ouvir, a discutir assuntos. Estamos aqui à disposição. E muito obrigado por ter vindo. Sucesso aí no seu trabalho. Edgar, agradeço pelo espaço, Daniel. Agradeço todos os ouvintes, Piuí, toda a região, os capitolinos. É um prazer, uma honra poder estar aqui. E qualquer dúvida que tiver, eu estou apto a trazer qualquer tipo de esclarecimento, qualquer tipo de transparência. Fiquei muito triste em relação ao jornal que divulgaram. Parece que eu tinha cometido um crime depois que eu vi pelo jornal. O vereador Lucas é denunciado do Ministério Público. Não foi o nosso jornal. Não, não, não. O Folha de Manhã, os outros jornais. Aí eu fiquei assim, pô, por que não põe lá o vereador Lucas foi atrás do recurso em relação às cirurgias e foi denunciado por uma pessoa de mal indo. Entendeu? Mas, tipo assim, é a vida, eu acho que é a era por isso. Nós estamos preparados para isso. Mas eu, graças a Deus, cada dia vai me fortalecendo mais em busca para poder correr atrás de recurso para a nossa população. Um abraço, sucesso para você. Obrigado a vocês. Até, tchau.